Ele tem prazer em me proteger descansando no poder de Deus Descansando nos eternos braços do meu Deus Vou seguro descansando no poder de Deus Amém? Jeremias capítulo 1 do verso 1 ao verso 15 Eu quero refletir com você partindo de duas expressões de Deus a Jeremias E entender um pouco mais a dinâmica de Deus De repente é fácil a gente até entender a dinâmica do ser humano Mas algumas coisas pra nós entendermos a vida partindo da dinâmica do Senhor Jeremias 1, de 1 a 15, nós temos o texto que traz a vocação do profeta E em dois momentos muito singulares O Senhor lida com algo que a gente esquece com muita facilidade E esquece não por maldade, mas por mecanicismo A gente acaba levando uma vida muito mecânica Não percebendo alguns detalhes E Deus é interessante porque Deus Ele se revela Em coisas que pra nós são tão comuns Coisas que estão perto de nós E muitas vezes nós não percebemos o que Deus tem Através daquilo Então eu queria pensar com você um pouco sobre As coisas que nós vemos O significado das coisas que nós vemos Talvez até pudéssemos dizer assim Mas por que eu estou vendo isto? E outro não está vendo? E diz assim o texto que Versículo 1º de Jeremias 1 As palavras de Jeremias, filho de Iuquias Um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim Ao qual veio a palavra do Senhor Nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá No décimo terceiro ano do seu reinado Li veio também Nos dias de Jeuiaquim, filho de Josias, rei de Judá Até o fim do ano um décimo de Zedequias Filho de Josias, rei de Judá Até que Jerusalém foi levada em cativeiro no quinto mês Ora veio a minha palavra do Senhor dizendo Antes que eu te formasse no ventre te conheci E antes que saísse da madre te santifiquei E as nações te dei por profeta Então disse eu Ah, Senhor Deus Eis que eu não sei falar Porque sou um menino Mas o Senhor me respondeu Não diga sou um menino Porque a todos a quem eu te enviar irás E tudo quanto te mandar dirás Não temas diante deles Pois eu sou contigo Para te livrar, diz o Senhor Então estendeu o Senhor a mão E tocou-me na boca E disse-me o Senhor Eis que ponho as minhas palavras na tua boca Olha, ponho-te neste dia sobre as nações E sobre os reinos para arrancares E derribares Para destruíres e arruinares E também para edificares e plantares E veio a minha palavra do Senhor dizendo Que é que vês, Jeremias? Eu respondi Vejo uma vara de amendoeira Então me disse o Senhor Viste bem Porque eu velo sobre a minha palavra Para a cumprir Veio a minha palavra do Senhor Segunda vez dizendo Que é que vês, Jeremias? Disse eu Vejo uma panela a ferver Que se apresenta Apresenta da banda do norte Ao que disse o Senhor Do norte se estenderá o mal Sobre todos os habitantes da terra Pois estou convocando todas as famílias Dos reinos do norte Diz o Senhor E vindo porá cada um O seu trono A entrada Das portas de Jerusalém E contra todos os seus muros Em redor E contra todas As cidades De Judá Irmãos, essa expressão De Deus e Jeremias É o que eu gostaria de destacar Existem duas linhas De pensamento desse texto Uma É que Jeremias estava vendo De fato Uma vara de amendoeira E uma panela Com água fervendo A outra é que ele Já via As coisas Por interpretação Mas eu queria Eu queria lidar Com esse pensamento Partindo da Primeira linha de raciocínio Que é Jeremias vendo Aquilo que estava perto dele Vendo a vara de amendoeira E vendo Uma panela A ferver E na visão Daquilo Deus Dando ele Entendimento De coisas Espirituais E me veio ao coração A necessidade De nós renovarmos A compreensão Das coisas Que nós vemos Por quê? Nós temos Alguns problemas Na vida Um deles É a dificuldade Que nós temos De percepção Então nós vamos vivendo E as coisas Vão acontecendo Na nossa vida As coisas Vão ficando Perto de nós E nós Perdemos a percepção Da realidade Perdemos a percepção Daquilo que está lá Por quê? Porque vamos acostumando Você vê uma vara De amendoeira A gente não vê sempre Mas por exemplo Nós vemos Aqui no interior Algumas coisas Que de repente A pessoa em São Paulo Não vê De repente Uma pessoa lá No Rio Grande do Sul Não vê E aquilo que nós vemos Sempre Algumas realidades Da região Elas vão passando Até desapercebidas Os nossos olhos Assim acontece Nos nossos comportamentos Assim acontece Na nossa maneira De falar Às vezes a gente fala De uma maneira Que a gente nem percebe Que aquela maneira De falar Está causando problema Ou às vezes A gente tem uma atitude E a gente nem percebe Porque já entrou No mecânico A gente faz Já no embalo A gente olha Para as situações Da vida E já Nem interpreta mais Só quando É novidade Que o campo De percepção É aguçado E como o inimigo Trabalha nisso E como a gente Perde oportunidades Por conta disso Jeremias tinha lá Ao seu redor N varas De amendoeira E tinha lá O seu fogão A lenha E talvez Olhando para a panela Fervendo Aquilo já fosse tão comum Para você que é dona de casa E todo dia Vai lá no fogão Coloca a panela Aquilo já se tornou Uma rotina Tão grande Que perde o sentido E uma das coisas Que matam a vida É a rotina Em todos Em todos os sentidos Por quê? Você vai na escola No primeiro dia de aula Você tem uma percepção nova Das carteiras Olha pintar a parede As carteiras são novas Os colegas são diferentes Segundo dia Olha pintar a parede As carteiras são novas Os colegas são diferentes Terceiro dia Oi? A parede você já nem viu mais Porque você já Aquilo você já assimilou A carteira você já assimilou Os amigos você começa A se relacionar Começa a perder a percepção Da diferença que há Entre você e o outro E a vida é assim Então o que eu queria trazer Para você? Eu queria trazer o seguinte As coisas que nós vemos Elas possuem significações Quando nós olhamos para a realidade Ao redor Nós temos Três significados Nós temos O significado social Se você olhar Para um móvel De estilo colonial O que significa para você? O que aquele móvel Significa? Coisa antiga Coisa antiga Não só antiga Mas coisa que representa Uma época Representa regiões Estilo clássico Então você não vê Só um móvel De padrão colonial Quando você olha Para um móvel De padrão colonial Você vê Toda uma cultura Não é verdade? Se você olhar Por exemplo Para uma foto De um homem Com terno e gravata Preta Gravata fininha E chapéu O que que vai te levar A essa imagem? Apenas questão de moda? Não Hã? Questão de época Vai trazer a sua memória? Época Vai trazer região E assim São as significações sociais A gente passa A olhar para as coisas E perceber O que está por detrás Das coisas Se nós olharmos Por exemplo Uma panela Com água fervendo Num fogão Brastemp De inox Vai dizer para você Que ele é Aquela panela Ela está Em um fogão Representando O tempo Que nós vivemos Hoje Mas se você olhar Uma panela De ferro Toda empretecida Num fogão A lenha Vai te reportar O que? A fazenda Ao sítio Da minha avó Como disse a Ana Então quando você Olha para as coisas Quando nós olhamos É este olhar Ele nos leva A algo Mas geralmente Nós não vemos Assim Sabe por quê? Porque se você olhar Um carro 1980 Você fala assim Olha um carro 1980 Sim Mas O que era 1980? Como era o mundo Em 1980? Essas realidades Elas precisam tomar O nosso coração E a nossa mente Por quê? Para que o nosso olhar Não se torne Um olhar vulgar Banal Você olha para as coisas Ah eu vi aquilo Mas o que aquilo significa? Por quê? Porque não só as coisas Mas as atitudes Os comportamentos Todos tem significado E quando nós olhamos Para as situações Nós podemos interpretar Muitas coisas E quando Jeremias Olha lá para uma vara De amendoeira Ele poderia ter falado assim O que você tem na sua mão Jeremias? Nada Não significa nada Uma vara de amendoeira Significa uma amendoeira Mas para Deus Significa muito mais Mas ele começa a dizer O que significa isso aí? E aquilo ali? E ele aponta Para Jeremias Perceber a sua realidade Ao redor E eu queria fazer Uma pergunta para você Como anda a sua percepção Das coisas ao seu redor? A vida Ela é muito interessante Ela rouba de nós A sensibilidade Dos detalhes Por quê? Talvez Algo que você tem Com você O outro não tem E aquilo que você tem Tem um sentido Tem um significado Segundo Além do significado social Existe o significado emocional Nós temos aqui A experiência de um homem Que olha assim No espelho E diz assim Eu não consigo Porque eu sou um menino Só que o significado Para ele Ele se achava um menino Só que Deus Olha para ele E vê diferente A maneira como você se vê Quando você se olha Quando você se percebe Quando Deus questiona Jeremias Sobre toda a realidade Que ele iria participar Deus olha para ele E diz assim O que você tem em sua mão O que você tem do seu lado E ele parte De toda uma confrontação Com a própria pessoa De Jeremias Você já percebeu que Muitas vezes Nós nos olhamos De maneira negativa demais O significado Que Jeremias Tinha para ele Era diferente Do significado Que Jeremias Tinha para Deus De repente Você olha para você E diz assim Mas eu sou um porcaria mesmo E Deus diz Não 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 é assim De repente você olha Para você e diz assim Eu sou um menino mesmo Não é assim Não Você é um profeta Olha só irmãos Eu quando li esse texto Falei assim Gente Como é que Deus é maravilhoso Né A pessoa se olha no espelho E diz Eu sou um menino Eu sou emprestável Eu não consigo Eu não sei falar Eu não posso Deus Não Não é não Você é um profeta E quando Deus diz para ele Você é um profeta Deus está falando Você é um homem formado Deus está falando para ele Você pode falar Deus está dizendo para ele Você consegue Não viva a luz Do significado E da significação Que você dá para você Porque há uma diferença Entre a significação Que nós damos para nós E a significação Que Deus dá para nós Porque nós olhamos Partindo daquilo que nós vemos Aí Deus diz Não Não é bem assim não Jeremias possui uma imagem Distorcida de si mesmo E Deus apresenta uma imagem real Para ele Quando diz no versículo 5 Assim Olha Antes que você Fosse formado Jeremias Você já tinha valor para mim Isso é importante A gente perceber Nós temos muito A compreensão De que o nosso valor Está no papel social Que nós representamos Ah eu tenho Eu tenho uma posição boa Na sociedade Eu tenho valor Eu não tenho uma posição boa Na sociedade Eu não tenho valor Só que O que Deus faz com Jeremias Deus diz assim Jeremias Antes de você nascer Você já tinha valor para mim Porque o nosso valor Irmãos Para Deus Não está Nas nossas conquistas As conquistas Elas fazem bem para nós As conquistas Elas mexem com as nossas emoções As conquistas Elas nos dão Um sentimento De autoestima Necessário Para a realidade humana Porém O nosso valor Não está Nas nossas conquistas Entendeu? Porque senão você diz assim Ah mas eu não conquisto nada Eu não tenho valor Tem valor Antes que você fosse formado No ventre eu te conheci Antes de você saber Que você seria Negro, branco, mulher, homem Alto, baixo Antes de você nascer Você já tinha valor para mim Eu já te conhecia Eu já te via Eu já te separei Eu já te escolhi Eu já te designei É esse sentido Que nós temos que ter no coração O significado das coisas O que nós significamos Qual é o nosso valor E por último Existe a significação espiritual Quando Deus fala com Jeremias Deus diz assim Jeremias o que você vê? Ah eu vejo uma vara de amendoeira Pois bem Aí o que Deus começa a fazer? Deus começa a dar sentido espiritual A visão humana Sentido espiritual As coisas que nós vemos O que você vê aqui Samuel? Ah eu vejo um porta partitura Deus diz assim Não Sabe o que eu vejo? Eu vejo Um apoio Para a minha palavra Eu vejo pessoas Sendo alimentadas Talvez você olhe para as suas coisas em casa E você não vê Sentido e valor em nenhuma delas Mas eu lendo esse texto Fiquei pensando assim Não será Que As coisas que estão perto de nós Deus não quer também Levar a nossa mente Algumas realidades espirituais Por que? Que de repente Um tem uma coisa Outro tem outra Por que que Deus usa Com Jeremias A vara de amendoeira? Por que que Deus usa A panela de ferver? Porque era o que estava perto de Jeremias E aí eu pergunto O que que está perto de você? Quais são as coisas Que estão perto da gente? E o que que Deus pode nos falar Partindo daquilo que está perto da gente? É entender Toda a significação espiritual Que existe na existência Não separando a vida Partindo assim O que está dentro da igreja espiritual O que está fora da igreja Não é espiritual Mas por que que Deus Deixa cair na minha mão Uma vara de amendoeira? E quando Deus olha Para Moisés E diz Moisés o que que você tem na sua mão? Eu tenho uma vara Eu não tenho um cajado Eu tenho uma vara Uma varinha pequena em minhas mãos Muito bem Então esta vara Com ela eu vou fazer uma obra Isso é significação espiritual É você olhar para aquilo Que você tem nas suas mãos É você olhar para aquilo Que tem perto de você E você perguntar a Deus Senhor O que que de fato Tem de sentido Nas coisas Que eu tenho perto de mim Que talvez outros não tenham Eu posso ter perto de mim Coisas caras Coisas ricas Coisas De valor Social Grandioso Ou não Eu contei aqui Quando nós estávamos Lá em Moçambique E nós queríamos Dar um treinamento Para a liderança Ali da igreja E nós não tínhamos nada na mão O que que nós tínhamos? Um rolo De barbante E era o rolo de barbante Que Deus trabalhou Na vida daquela liderança Um rolo de barbante E aí eu passando Perto de uma irmã Que é pedagoga E dando um treinamento Para os professores de EBD Lá Ela estava com uma varinha Na mão Ajoelhada no chão E fazendo do chão O seu quadro negro Porque era o que tinha lá Só que a sociedade Vai se tornando tecnológica E a gente acha Que Deus só vai abençoar Se a gente tiver A alta tecnologia A gente acha Que Deus só vai abençoar Se nós tivermos Aquilo que o outro tem E de repente O que você tem Na sua mão Jeremias? Eu tenho uma vara De amendoeiro E uma panela Com água fervendo Tudo bem Então é partindo daí Que eu vou te mostrar A realidade espiritual Não espere ter o que o outro tem Apenas olhe Para as coisas Que estão perto de você E diga Deus Me faz entender a vida Partindo daquilo Que está perto de mim Compreender o significado Das coisas que vemos Pode nos ajudar A compreender O que Deus está fazendo Perto de nós Amém? Compreender o significado Das coisas que nós já vemos Não é ficar procurando Coisas ocultas Compreender o significado Daquilo que já está Perto de nós O significado Das perdas O significado Dos ganhos O significado Do sucesso O significado Do fracasso O significado Da amendoeira O significado Da panela O significado Das pessoas Compreender o significado Daquilo que já está Perto de nós É fundamental Para nós Conseguirmos compreender O que Deus já está Fazendo Perto de cada um de nós Não precisamos buscar Coisas que estão Escondidas É apenas olhar Para aquilo que já está Diante dos nossos olhos O que vês Jeremias? Feche os seus olhos A pergunta Não é O que você não vê A pergunta é O que você vê O que você não vê Deus precisa levar Você A ver Talvez você esteja vendo Não uma vara De amendoeira Não uma panela Com água fervendo Mas talvez você esteja vendo Vendo desânimo Fracasso Doença Talvez você esteja vendo A sua casa Os seus bens Talvez você esteja vendo O desemprego Ou talvez você esteja vendo O emprego Talvez você esteja vendo Aquilo que você não gostaria De ver Mas é o que você está vendo E Deus Quer partir Daquilo Que nós Estamos Vendo A pergunta é O que você vê Meu irmão O que você está vendo Minha irmã Pois é Partindo do que você vê Seja bom Ou ruim Seja algo simples Ou complicado Seja uma coisa cara Uma coisa barata Uma coisa de muito valor Ou de pouco valor A pergunta é O que você está vendo Talvez você esteja vendo Fraqueza Pecado Talvez você esteja vendo Angústia Talvez você esteja vendo Aquilo que você não gostaria de ver Mas é partindo do que você vê Que Deus quer fazer você ver Aquilo que Ele está fazendo Perto de você Se você crê nisso Diz Senhor eu creio Eu creio Que aquilo que eu vejo Eu não vejo por acaso Eu não vejo O desinteresse do outro Por acaso Eu não vejo O distanciamento Do outro Por acaso Eu não vejo A dificuldade Por acaso Eu não estou me vendo Como um menino Se eu sou homem Por acaso Eu estou vendo Eu preciso primeiro Me conscientizar Do que eu vejo Para que eu possa ver O que Deus quer que eu veja De fato Para que eu diga a Deus Senhor Eu estou vendo isso aqui É uma vara de amendoeira Não tem sentido para mim Para Deus poder dar sentido É preciso que você primeiro diga É o que eu estou vendo Não é o que eu quero ver Talvez você gostaria De ver sucesso Talvez você gostaria De ver riqueza Talvez você gostaria De ver abundância Saúde Mas talvez você esteja vendo O oposto E Deus quer partir Daquilo que você está vendo O que vês meu irmão? Vamos orar Pai, nós nos colocamos Na tua presença E Estamos como Jeremias Com as nossas varas De amendoeira Em nossas mãos Com as nossas panelas Com água fervendo Precisando que o Senhor Nos ajude A entender a realidade espiritual Que está Por detrás Destas coisas Estas varas Estas varas De amendoeiras E panelas De água fervendo Que simbolizam Várias Situações Na vida Talvez A Deus Estejamos vendo O fracasso Talvez estejamos vendo A derrota Talvez estejamos vendo A doença Talvez estejamos vendo A Deus A dor A angústia Nos ajude Em meio a esta visão Entendermos Aquilo que o Senhor Está fazendo espiritualmente Em cada um de nós Talvez estejamos vendo A riqueza A abundância A saúde Nos ajude também A luz do que estamos vendo Ver o que o Senhor Quer que a gente veja Precisamos Que o Senhor Nos dê Percepção Das realidades Espirituais Que estão Embutidas Nas realidades Humanas Para que assim Ó Deus Possamos desfrutar Daquilo que o Senhor Tem para cada um de nós Eu oro por aqueles Que Estão lidando Com visão De coisas Que não gostariam De ver Com situações Difíceis Que o Senhor Os ajude A A ver Que por detrás Da tribulação Da angústia Do fracasso Da perda Que por detrás Dos tempos difíceis Existe uma mensagem Que por detrás Da tristeza Existe um conteúdo Existe uma mensagem Que por detrás Ó Deus Do sucesso Da abundância Dos tempos bons Também existe Uma mensagem Que o Senhor Dá significação Para tudo E que através Desses significados Possamos aprender A conhecer O Senhor E andar com o Senhor Todos os dias Eu oro Deus Por cada um de nós Para que tenhamos A sensibilidade Espiritual De perceber Nas circunstâncias Do cotidiano As realidades Que o Senhor Quer revelar Para cada um de nós Eu peço Que o Senhor Nos abençoe Que o Senhor Nos ajude A andar sempre Nos teus caminhos Oramos assim No nome de Jesus Amém Senhor Deus Amém Amém irmãos Coloquem em pé Vamos cantar Podemos cantar Cadê os meninos Estão aí? Vamos lá Abraça-me Senhor Nós vamos voltar Para casa Após cantarmos Esse cântico O cântico diz Eu quero estar Em teus braços De amor Esse é o nosso desafio Irmãos Ficar perto De Jesus Para que a gente Entenda a vida Partindo Da perspectiva De Jesus Amém? Tá bom? Então diga Para quem está Do seu lado Assim Entenda a vida Partindo da perspectiva De Jesus Diga para alguém Porque aí você vai Gravar Entenda a vida Partindo da perspectiva De Jesus Abraça-me Senhor Não me deixe ir Eu quero estar Em teus braços De amor Tudo é diferente Né? Tudo é diferente? Por quê? Você não estava preparado? Era outro? E qual que era o outro? Ah, então vamos no seu Então vocês leram Isso aí Não é esse É outro Pode mudar Quero ser como criança É, ficou até melhor Né? É, porque para a gente Entender as coisas de Deus A gente tem que perder A nossa rigidez Temos que nos tornar Como crianças Né? Então vamos cantar O que eles tinham preparado Melhor Quero ser como criança Te amar Pelo que é Voltar a inocência E acreditar em ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente Crer Ser como criança Ser como criança Te amar Pelo que és Voltar a inocência E acreditar em ti E acreditar em ti Simplesmente E deixo de simplesmente Crer Não posso viver Longe do teu amor Senhor Não posso viver Longe do teu afago Senhor Não posso viver Longe do teu abraço O Senhor Abraça-me 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 com teus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Amém? Amém, irmãos? Dá um abraço em quem está perto de você, vamos voltar para casa, deseja aí ao seu irmão uma boa noite, uma noite de paz e descanso, Deus a todos abençoe. Amém.